E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael O jogo demonstrado hoje, jogado, vai ser o jogo Tekken Tornament 2 Desculpa se eu pronunciei errado, mas é um jogo até um nome um pouco complexo É um jogo muito bacana, enquanto dá esse load ali eu vou explicando É um jogo que dá de 1 a 4 jogadores, é um jogo em torneio em duplas, entendeu? E você pode disputar partidas online contra até 6 jogadores Lembrando que esse jogo aqui também, é necessário a instalação de 8GB, de 7.5GB na verdade E ele é compatível também com as televisões em 3D Se você tiver a televisão que tem essa tecnologia, que é a tecnologia em 3D Esse jogo é compatível com esse recurso também, entendeu? É um jogo muito bacana, vocês podem ver que eu tô com a capa aqui na mão Não dá pra ver, né? Qualquer coisa eu boto o vídeo aí Instala na capinha aqui É um jogo muito bacana, eu vou cortar a agenda Vou direto pro jogo, mostrar o menu principal Quem não conhece o jogo Tekken Depois eu vou assistir o vídeo aí de demonstração Começou lá no Friperama, entendeu? Aí depois passou pros consoles caseiros como o Playstation Um jogo muito bacana É um jogo muito bom mesmo, eu recomendo, sinceramente É um jogo muito bom, dá pra jogar online Dá pra jogar em casa com seus amigos Você faz em dupla Aqui é o modo online, modo offline Aí você tem aqui, ó Customizar, roubo, esses negócios Vou jogar aqui o modo... Não sei se vai ter pessoas jogando Online eu não vou explicar agora Porque tem muito nego bom pra caralho É um jogo arcade mesmo E lembrando que isso aqui, cara, é uma coletânea de personagens Ao total são mais de 50 personagens Entendeu? Mais 50 personagens jogáveis Então vai ter muito boneco secreto Eu posso jogar em dupla ou sozinho, tá vendo aqui, ó O ícone verde Dupla eu vou ter que escolher dois bonecos Sozinho eu vou jogar apenas com um boneco Vou jogar só com um boneco aqui pra facilitar Tem boneco pra caramba aqui Tem muito personagem aqui, ó Tem muitos clássicos Tem personagens novos também Muito bom Aqui tem o modo roleto, ó Se você quiser, se for um cara já experiente E quiser jogar a máquina de escolher seu boneco Eu vou escolher um boneco pra mim aqui Deixa eu ver Esse cara aqui é bom Esse cara, eu vou com esse cara Eu vou com ele Com o clássico Cuid Ele jogava muito no Playstation 1, cara Muito bom esse jogo, caraca Que saudade do Playstation 1 Eu jogava com os amigos em casa Pô, era muito bacana Chegou a hora, vamos lá Partei Se você teneis à la vida Round 1 Fight K Olá, boa Aia, valeu T burn Aqui, olha o brasileiro Ó Ó Como faz Tranque Pássaros Tести Na Terra Eu acabei escolhendo um coneto só, mas ele aumenta a dificuldade pra mim, porque são tanto quanto meu. Na verdade é muito leve cara, a resposta do controle é muito boa. Lembrando que eu sou de amarelo, eu sou amarelinha verde. Tô fazendo troca e combo. Boa, boa, gostei. Aí eu sou otário. A gente venceu o primeiro round, a primeira partida, agora vou pro próximo. Agora a próxima luta. Cara, é um jogo que eu recomendo muito por ser um jogo muito bom. E eu, hein? Nervoso. Round 1. Fight! Oh, vocês não estão ouvindo a música do jogo? Eu vou explicar isso. Toda vez que eu boto um vídeo com música, o vídeo não entra no ar. A coisa que faz o jogo, ela sempre não quer. É um jogo que eu boto um vídeo com a música. Eu não sei que o jogo é bom. Ou eu não sei que o jogo é bom. No jogo tem uns coisas, eu tô bom, irmão. Fight! A gente não tem muita música em jogo, não coloca música em jogo nenhum. A mesma jogabilidade. Entendeu? Só o gameplay mesmo, pra não ter mais de direitos. Entendeu pessoal? Por isso que essa música em jogo não tem música. Tem uma música muito bacana, mano. Op-Hop. Get ready for the next battle. As musas do jogo aí. Que suplicio. Vamos lá. Cada personagem do seu país fala em sua língua nativa, tá? Eu falo em brasileiro. Eu falo em brasileiro. Eu falo em brasileiro. Vamos lá. Aqui. A gente tirou. A gente também é capoeira. Se a gente não pode fazer isso, não pode não. Eu não vou dar uma poeira. Eu sou capoeira. 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 Que bonito, hein? Minha lua! É, vai lá! Vai lá! É o Ed aí, ó. A poeirista aí do Brasil aí. Eu tinha falado o seguinte, por isso que você requer a instalação desse jogo, vocês podem notar que o download, não dá pra notar o download, pra falar a verdade. É um download rápido, na apresentação ali. Eu vou sair aqui e voltar pro menu principal. Vocês podem ver que o jogo, ele é muito rápido. Vou tentar um jogo online aqui. que eu tô jogando online aqui. Geralmente eu não tento jogar online, porque esse jogo aqui, cara, tem muito viciado jogando esse jogo aqui, cara. Viciado que eu tô dizendo não é nego que usa droga, não. Ah, não. Ih, vou ter que entrar com o negócio da... da senha aqui. Depois eu testo isso depois pra vocês verem. Vou ter que entrar aqui dentro da capa. Ó, aqui na capa vem o código atrás aqui, ó. Do folheiro. Entendeu? Geralmente quando você compra um jogo, eu tô jogando a versão do PS3. Se você compra um jogo, tu resiste o jogo, e pode jogar online. Mas eu já jogo uma coisa. Vamos testar outro jogo aqui. Vamos testar agora... Vamos testar agora o jogo. Passar, vamos testar... Carregamento aqui... Sistemas Violen— Violentos... Viola... Não, né? Sistemas Violentos. A計画 é sempre proibet. Então, primeiro... Quadrado, quadrado, quadrado... Então tá ensinando o combo, ó... Vou sair... Quadrado... Passa não é difícil não, ó... Aqui nós já vimos que ensina o combo, como se fosse um... Aquele... Aquele gigante de aço, aquele filme... Tem um modo de... Ah, outra coisa... Tem um modo de aficionamento... Tem um modo aqui mesmo... É um modo tutorial progressivo para você aprimorar as suas habilidades, entendeu? Poxa... Agora... Agora, vai ser feio... Opa, assim... Ó, tá feio, bó... Tive que sair de lá, pessoal... Tive que sair de lá, pessoal... Tive que sair de lá, porque lá eu tive que completar uma... Eu entrei lá, é modo aperfeiçoamento ali, entendeu? Eu tive que completar boa parte do... Boa parte... Boa parte do treinamento poder sair, mano... Entendeu? Vou dar mais uma jogada agora... Ó... Aqui, ó... Aqui que é para você ver pessoal, ó... Entendeu? Aqui entra os recordes, ó... Ó... Michael NDSM aí, ó... Quem quiser jogar comigo... Só convidar aí que eu entro para a gente jogar... Aqui, ó... Vocês podem ver troféus... Ver as fotos, entendeu? O final do jogo... O final do... Aqui só em cena... Eu não vou mostrar vídeo porque é por causa dos direitos autorais, entendeu? Pessoal... Fica na boa aí... Muito obrigado... Se inscreve no canal... Entendeu? Acompanha os nossos vídeos aí... Tem muitos vídeos bacanas... Temos vídeos de outros jogos também, né? Só esse... E... Curte aí o... Nosso Facebook aí também, pessoal... Que é o MacDetona... Entendeu? Valeu, pessoal... Muito obrigado aí... Fica na paz... Falou!